Uberlândia, a cidade da inovação avança mais uma vez. Fomos escolhidos como a cidade mais inteligente do Brasil. Somos a primeira do interior a fornecer 5G e estamos entre as mais indicadas para a instalação de startups. E agora, a Prefeitura está comercializando o Polo Tecnológico Sul. Com localização estratégica e completa infraestrutura, conta com um plano de incentivo que oferece isenção de IPTU por 10 anos, de ITBI e subsídio de 40% para aquisição dos lotes e a oportunidade para investidores construirem áreas para locação a empresas de base tecnológica. Venha para o Polo Tecnológico Sul, o melhor lugar para inovar e investir. Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem.